Olá, boa noite! André Almeida Rocha, gravando aqui dessa sexta-feira de carnaval. Acabei de gravar um vídeo sobre magia prática, mais um segundo banho de Oxalá, tá no canal. Caso tenha interesse, procure o link aqui, tá? Vou ver se eu consigo anexar esse vídeo. E aí, hoje, agora eu vou falar de uma outra coisa que faz parte das dicas de magia prática, que é a firmeza de anjo da guarda, né? E aí o que acontece, gente? Por que eu vou falar disso? Ah, mas tem muita gente que já gravou vídeo falando sobre isso. Sim, eu vou falar da minha visão, da minha experiência sobre a firmeza de anjo da guarda. Bom, antes de eu entrar na Umbanda, eu comecei a praticar yoga, né? E a minha estrutura de yoga, professora Fernanda Zenini, beijinho, Fê, e saudades também, tá? Ela afirmou ser importante a firmeza de anjo da guarda. E não necessariamente essa prática vem do yoga, tá? Mas vem de uma outra parte do conhecimento que ela carrega, que é do ocultismo, tá? Então, algumas linhagens de ocultismo tratam e entendem que os seres humanos têm um sagre, um sagrado anjo guardião, que é uma contraparte superior da nossa própria consciência, né? E a Fernanda, ela me ensinou a firmar de uma forma, né? Que eu preciso até refazer novamente e tal, o que ela tinha indicado. Vai ficar a dica para um outro vídeo, né? Vai ficar aí já. Mas essa firmeza, então, desde essa época que eu só praticava yoga, mas já tinha contato, comecei a ter contato com o ocultismo, começou a ser firmado. Então, pegava a vela branca de sete dias e firmava, né? Para o anjo da guarda, rezava, tudo bonitinho. Como vocês sabem, este é um canal de um umbandista, né? Eu tenho conteúdos que não são somente de umbanda aqui no canal, porém, a minha linha principal de magia, neste momento, é a magia de umbanda. Então, nada mais justo do que eu falar sobre firmar o anjo da guarda dentro da umbanda, né? Então, como eu acabei de falar, essa é uma prática que pode, inclusive, acontecer em outras linhagens religiosas também, tá? Mas, de qualquer forma, na umbanda, é muito importante a firmeza do anjo da guarda, porque a gente firma uma vela branca na energia de Oxalá para esse anjo da guarda, para trazer mais clareza, mais luz para a nossa consciência. Porque o anjo da guarda, ele já tem a luz, né? Ele já é parte da luz. Nós ainda estamos caminhando em direção para, temos dentro de nós, mas estamos no esforço de, cada vez mais, se aproximar dessa imensa fonte de luz que é o inconhecível, o absoluto. Então, para isso, o que a gente faz? A gente faz algumas práticas de conexão. Essa firmeza de anjo da guarda serve, então, para ancorar essa energia do anjo da guarda na nossa vida. E como que se faz? Acende-se uma vela de sete dias. Estão vendo aqui, né? Estou tirando aqui a aficação da marca, mas eu quero que vocês vejam uma coisa. Não tirei o plástico externo, tá, gente? Por quê? Para afirmar a vela de anjo da guarda, não é para tirar o plástico de fora, senão a vela derrete toda. Ela tem que queimar numa média de cinco a sete dias, pelo menos, tá, gente? Pode ser que fique para mais, pode, mas se a vela começa a queimar um pouco menos que isso, é um pouco preocupante. Então, aí é recomendado você conversar com o seu pai de santo de confiança, porque aí tem alguma coisa que está pegando aí, tá bom? Bom, a gente acende essa vela. E além do acendimento de vela, uma coisa que eu vim aprender um pouco antes da minha coroação como médium de umbanda foi o quê? Utilizar a quartinha branca para colocar água. E aí essa é a que a gente chama de quartinha de Oxalá ou quartinha de anjo da guarda, que são firmadas juntas. Então a gente coloca ou água mineral, ou água filtrada, ou água corrente, né? A gente coloca nessa quartinha, que é uma quartinha consagrada para isso, né? Somente para isso. Aqui a imagenzinha que eu venho da irmã Sueli. Sueli, beijo, beijo. Era do Congá da Sueli e aí acabou vindo para o meu Congá. Então essa imagem de Oxalá velho, Oxalufan. E aí a gente faz o quê? Vai acender a vela, já coloquei água. E o que a gente vai fazer? Cantar ponto. Porque no Tuak, na tenda de umbanda Amor e Caridade, que é o local onde eu trabalho agora, nesse momento, a gente reza também? Reza. Mas a gente também canta ponto. Então eu vou cantar pontos para Oxalá, para o anjo da guarda, e aí eu vou firmar o meu anjo da guarda nesse momento. Estou fazendo isso numa sexta-feira. No Tuak, quem vai coroar é ensinado a começar a fazer isso de sexta-feira. Eu acabei ficando com esse hábito de firmar o anjo da guarda na sexta-feira. Tá certo? Caso a minha vela de anjo da guarda queime antes, eu vou lá e acendo uma palito, até dar o dia certinho de poder firmar novamente a vela de sete dias. Eu faço dessa forma, tá gente? Tem gente que já pega, terminou a vela, já acende uma outra. Tudo bem também. Mas eu gosto de firmar nas sextas-feiras. Nem metódico mesmo, ascendente em virgem. Mas vamos lá então. Sarava o anjo da guarda, salve! Vou caminhando nas estradas dessa vida E me protegem sete luzes de orixás Filho de Umbanda, tua fé é o que me guia Nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá Filho de Umbanda, tua fé é o que me guia Nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá Oxalá é paz, Oxalá é o rei Oxalá é paz, Oxalá é o rei Divino Pai, divina força que me encanta Nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei Filho de Umbanda, tua fé é o que me guia Nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá Vou cantar mais um ponto de Oxalá Oxalá é paz, 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 Ox Oxalá caminhanjou E o babarico e queu E o babarico e queu Oxalá bie Oxalá bia Oxalá bie Lá na costa é o guixá Vamos pra lá virar Vamos lá e cá 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 Meu pai Oxalá é o rei Venha me valer Meu pai Oxalá é o rei Venha me valer O velho Omolu Atotobaluae O velho Omolu Atotobaluae Mas Atotobaluae Atotobabá Atotobaluae Atoto é o guixá Atotobaluae Atotobabá Atotobaluae Atoto é o urixá Saravá nos pai Oxalá E papabá Pai Oxalá Saravá nos pai Oxalian E papabá Pai Oxalian Saravá nos pai Oxalufan E papabá Pai Oxalufan E agora pra encerrar Eu vou cantar um ponto De Anjo da Guarda Esse é o ponto Que o meu querido irmão Paulinho Que é da Curimba do Tuá Que costuma puxar Nas nossas giras Saudando o Anjo de Guarda O amor que eu tenho As ambinas alturas A estrela que ilumina É de Oxalá O amor que eu tenho As ambinas alturas A estrela que ilumina É de Oxalá Saudei meu Anjo de Guarda Saudei a todos os urixás A estrela que brilha no horizonte A estrela é de Zambi de Oxalá O amor que eu tenho As ambinas alturas A estrela que ilumina É de Oxalá O amor que eu tenho As ambinas alturas A estrela que ilumina É de Oxalá Saudei meu Anjo de Guarda Saudei a todos os urixás A estrela que brilha no horizonte A estrela é de Zambi de Oxalá Saravanos Pai Oxalá Ei Pababá Pai Oxalá Salve o Anjo de Guarda Salve, salve o Anjo de Guarda Salve, salve o Anjo de Guarda Salve Então está firmado aqui Nessa sexta-feira de Carnaval O Anjo de Guarda Está firmado para Oxalá E desejo a todos Que tenhamos uma ótima Emenda de Carnaval Quem vai emendar Quem vai trabalhar Bom trabalho E que nosso Pai Oxalá Que nosso Pai Olodumare Que nosso Pai Zambi Que nosso Pai Tupã Nosso Pai Tupi Nosso Pai Obatalá Nosso Pai Olodumare Nosso Pai Oxaguinha Nosso Pai Oxalufan Abençoe a todos nós Salve Abençoe a todos nós